E eles chegaram aqui, uns técnicos de pé no chão, que procurou primeiro discutir com a gente o que era bom, como é que a gente via o trabalho, e dentro do que a gente fala um pouco, do conhecimento que a gente tem com o dele, a gente tem juntado esse conhecimento e trabalhado, vamos dizer, na questão da poda do cacau mesmo, raleamento, tem uma roça aí que a gente contou todas as árvores, e aí tinha gente com muita árvore por hectare, e a gente foi para dar para dentro, raleou, matou uns, raleou outros, derrubou, voltamos a atoriar até motosserra, então é um trabalho técnico, então é um trabalho devagar, com o pé no chão, mas a gente acredita que eles não são meninos de impor não, são meninos de realmente trabalhar direitinho, é realmente um acompanhamento técnico, nós somos acostumados com visita técnica, e eles estão dando um acompanhamento técnico. Foram três dias falando de administração, higiene, higiene, e mostrando aquela questão da saúde, a saúde vem da limpeza, vem da gente ter higiene na nossa cozinha, na nossa alimentação, da água que a gente bebe, e aí por aí, a gente vê o ganho que a gente tem, é isso aí, aí a gente já tem um pouquinho, a gente fala aqui, aí quando a gente mesmo está falando, às vezes uma pessoa daqui dentro não vai acreditar, mas quando chega alguém que repite aquilo que a gente está falando, é um ganho para nós, né? Então esse é o principal ganho, a gente tem aqui como uma grande parceira.